E antes de começar o vídeo, já passa aí na primeira linha da edição e se inscreve lá no canal do Iago Ferreira JP. O cara aí tá com o canal top, hein? Eu posto ele vídeo todos os dias aí, tá certo? O canal dele tá show demais, então passa lá, se inscreve e comenta lá no último vídeo dele que veio pelo meu canal. Já vamos iniciar aí o momento do salve. Salve pra Gabriel Gamer e pra Edinho Oliveira, Matheus Expedito e Rose Gamer. Então, bora pro vídeo. Bom, eu tô trazendo dicas aí pra quem quer iniciar com o gado no jogo, né? Bom, então pra vocês não saindo prejuízo, principalmente pra quem vai entrar na neve agora, né? Que não tem como plantar, então quer iniciar com o gado. Bom, a primeira dica antes de vocês comprarem o gado, galera. Vocês ter cuidado com a alimentação. Antes de comprar o gado, vocês já compram os alimentos. Então, vocês já plantam aí o feno, né? A grama fazer o feno. Já enche esses tanques aí, ó, com ração. Compre a ração e enche aí dentro. Aí você já faz o feno, já deixa tudo pronto. Esse feno vocês podem estar tirando do final da colheita que vocês podem estar fazendo. Já compra todos os equipamentos necessários, tá? Que vocês vão usar. O básico já tá bom, né? Aí vocês podem estar usando aquela grama que vocês plantam, né? Podem estar fazendo o feno. Ou esse feno aí que é tirado no final da plantação, né? Perfeito. Antes de comprar o gado, já pega o misturador e já enche lá os tanques, galera. Onde o gado vai ficar, tá bom? Já pega ali, já enche, já bota tudo lá dentro. Tá certo? Depois disso, vocês tiverem toda a alimentação pronta. Assim como é que comprar tudo o que vocês vão precisar aí no jogo, né? Pra estar cuidando do gado. Vocês vão lá, compra o gado. E você já coloca lá e eles já vão ter os alimentos. Já vão ter tudo o que precisa. Vão vocês estocar alimentos aí pra estar durando uns 2, 3 meses aí no jogo, né? Pelo menos. Então vocês já colocam o suficiente aí pra não estar saindo prejuízo depois. O dinheiro do jogo ali é muito importante também, né? Pra você não sair no prejuízo depois, né? Tem que estar vendendo equipamento, essas coisas aí. Vocês cuidam pra ter só o necessário pra poder não sair no prejuízo, né? Bom, essa aí foi uma dica aí rapidinho, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se não é, se inscreve no canal. E muito obrigado a todos que se inscreveram, tá? E obrigado lá ao Iago Ferreira. Eu já tapei pelo vídeo que ele fez lá me parabenizando. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!